Fala aí galera do YouTube, Anderson Park aqui na área treinando pra vocês mais uma partida aqui de Pokémon Night e hoje eu vou testar esse Pokémon aqui galera, esse Pokémon aqui que é o Kramorite, Kramorite então vamos lá, é um Pokémon pássaro, ele é tipo água e tipo voador cara, são dois elementos então a gente vai testar esse Pokémon agora, ele não tem evolução cara e pra ser sincero eu nem sei de que temporada é esse Pokémon, mas depois eu vou dar uma pesquisada ver que temporada talvez deve ser da última, da sétima temporada né beleza, começamos a partir de 5 minutos, 3 vs 3, vamos aqui testar aqui o nosso Pokémon Kramorite né já abrimos aqui a primeira habilidade que é o Wipro e essa habilidade Face Dance, Face Dance, a gente não faz nada não talvez deve ser pra curar status cara, deve ser pra curar status, que eu acho que no jogo em si eu acho que cura status se eu não me engano beleza, apareceu o Curantes e a outra habilidade que era, outra habilidade de pássaro eu botei logo isso aqui, o Curante, que é tipo um Tornado cara, agora a gente tem dois Tornados tem o Wipro né, que é um funil de água e o Curante que é um Tornado de Vento cara, bem legal Div e Surf, eu vou usar o Div, que esse Div aqui parece que ele é bom cara, parece que ele é bom o Div aqui ó, ele fica ali aumentando ó, tem Div 2, Div 3, dá pra você usar em sequência aí ó, você mira toma, uma ó, apareceu pra você dar outro Div e ele é bom, quanto pra atacar, como pra fugir meu irmão, isso aqui é bom hein, você chega aqui no meio de uma confusão, dá um Div desse aí, pra atacar assim ó, depois depois sai fora, beleza, vamos aqui fazer mais um golzinho aqui né é, esse modo aqui ele é bom cara, que dá pra gente, dá pra você tipo testar o Pokémon que você gosta, pra depois você ir numa ranqueada ou então num tipo normal né porque nesse modo aí fica mais difícil você testar o Pokémon porque é mais disputado, não errar nesse modo aqui não, aqui a gente vai aqui testando aqui Engraçado que ele fica com um peixe na boca, às vezes ele fica até com um Pikachu na boca, Screameride aqui cara, beleza, já estamos no nível 10 por enquanto estamos indo bem aqui, beleza, roubei o farm aqui do Zero a Hora aqui né e ganhamos aqui a ultimate dele né, a gente tem que testar a ultimate dele né, pra ver o que que ela faz a ultimate eu não me lembro o que que ela faz, mas esse Div aqui é bom cara, esse Div é bom, por enquanto ele tá se mostrando ser um Pokémon muito bom e forte vamos ver um confronto aqui com outros Pokémon aqui né, no X1 aqui, pra ver aqui né eita, se mostram aqui, a gente consegue levar ele e levamos aqui o Zero a Hora, apareceu aqui o Mr. Mai e o outro Pokémon que eu não esqueci qual era beleza, aqui mais pontos aqui ó, mais cinquentinha aumentamos aqui pra o Div mais né, agora a gente tá com o Div mais e o Curante mais ó, o Zero a Hora tá bem farmado, e eu levou dois Pokémon sozinho, a indivíduo beleza, não fez mais pontinho aqui ó, por enquanto, ó, já ganhamos cara, a galera já desistiu, realmente o Kremorite aqui não deu pra gente enfrentar a galera aqui não, mas pelo jeito, eles parecem um bom Pokémon fiz bastante pontos, o objetivo do jogo, todo mundo sabe que o objetivo do jogo é fazer pontos não derrotar o outro Pokémon e sim fazer pontos, mas como aqui a gente tá testando e jogando ele né é, deu pra ver que ele tem uns bons ataques bons ataques mesmo, esse Div ele é muito bom sinceramente ele é muito bom, mas agora a gente vai testar os outros dois golpes dele e se não me engano era Sanf também ele tem Sanf e o outro era Ice Lash, acho que era Ice Lash parece ser também dois bons vamos ver se a gente pegar logo ele aqui e pegamos ele aqui, tá aqui ele Cremorante, é Cremorante beleza, vou aqui testar outros índices nele eu tava usando esse daqui, agora a gente vai testar outros aqui pra ver se a gente acha um bom pra ele cara beleza, os ataques dele são SP Ataque são ataques, não ataques físicos, são ataques mágicos então ataque físico já é diferente o que eu boto aqui pra ele aqui eu tô só testando aqui, os índices realmente eu não sei qual o melhor índice pra ele a gente vai vendo aqui ao decorrer de uma partida o que, quantos danos o índice vai dar né quantos danos ele consegue fazer nos Pokémon adversários é um Pokémon bem esquisito viu ele mas, era pra ter uma evolução cara é muito pai quando tem um Pokémon que ele não tem evolução fica muito ilimitado ele mas é isso aí, vamos lá né beleza, mais um a partir daqui de 5 minutos beleza, apareceu com o E-PRO de novo pra gente essas são as duas habilidades que já vem E-PRO e fake fake em coisa assim, de pena lá que não faz efeito nada eu acho que deve servir como eu disse pra tirar status negativo mas aqui pra ficar com status negativo a gente já morre né não tem nem como escapar vamos aqui, por aqui mesmo por aqui a gente se deu de bem naquela vez vamos aqui farmar logo e apareceu aqui é a Slash Minus cara que é um poder de vento vamos ver que eu até que tira aqui um dano nossa cara, ele dá tipo uns golpes assim e a gente dá um impulso pra trás cara aí ó, dá um impulso pra trás bem legal e apareceu agora e apareceu agora vamos fazer um pontinho aqui e parece galera eu tô percebendo quando ele fica mais forte ele fica com tipo um peixe na boca ó e ele atira esse peixe nos Pokémon ó, ele tá sem nada se não me engano ele tá sem nada vamos ver agora vai ficar um pouquinho mais forte aí ó, apareceu já um peixe ó ele vai atirar e parece que o tiro sai bem mais forte haha, que interessante isso aí eu já vi ele ficando foi com um Pikachu na boca cara não sei se eu vou conseguir fazer com que ele fique um Pikachu agora na boca vamos aqui logo farmar nossa cara, isso aqui é chato ó pera aí, deixar para ele ponto não toma, toma, toma vai, vai, a Slash isso garoto o Sanf ó, o Sanf dele é dois hits galera ele vai e volta o Sanf dele, bem legal e o Ultimate cara eu nem testei na outra partida no Ultimate se eu testei eu não me lembro cara mas eu vou testar nesse daqui o Ultimate dele parece que o Ultimate dele se eu não me engano é, três hits o Ultimate dele a gente tem que ficar apertando não aperta só uma vez ele dá tipo um especial usando outro coisa não a gente tem que ficar apertando parece o Ultimate dele toma aqui ó, o Sanf dele ó vai e volta ó e vai Slash ele dá tipo um impacto para trás eu vou usar agora o Ultimate ó toma ó, a gente tem que ficar apertando caraca, tira bastante dano meu irmão se pegar tudinho tira muito dano cara aqui eu acho que tinha uns Pokémon na frente aí atrapalhou mas dá três hits então dá bastante dano dá para a gente encarar de boa aqui a galera tem um pessoal lá em cima vou ver se eu consigo aqui enfrentar eles mas dois contra um acho que é difícil esse Pokémon que se dá de bem cara esse Pokémon aí o Manuswatt é muito apelão cara muito forte também ixi apareceu um Greninja aqui ó ah desgastado fez ponto ah não fiz ponto opa dá para levar e levei ah o Manuswatt me ajudou aqui aqui outro aqui não evoluiu o Manuswatt é esse último aí se não me engano aquele dele é porque esqueci o nome dos Pokémon cara nem me engano às vezes beleza bem esses dois poderes também é top hein caraca o Pokémon aqui ele tem realmente ele tem dois poderes muito bons então esse Sanfro é bom esse Ice Lash também é muito bom o Ancurant também é bom aí você entra na partida com um Pokémon que tem dois poderes bem legais que você já vira muitos Pokémon que não tem muitos poderes legais cara o Sanfro olha o tanto que tira mano você é louco tem Pokémon que não tem uns poderes bem legais aí você nem tem como escolher né você já só tem aquele tipo de poder e pronto como o Isobro cara o Isobro ele é limitado sinceramente se você não escolher o Sanfro e o Isobro o outro poder não presta que é o Scout realmente não presta e o outro poder que é Amnésia e o outro que é aquele que dá um raio PC que só faz paralisar o Timon é ilimitado ali o poder dos outros então mas é esse daqui já você tem opção demais aqui pra você escolher olha aqui ó o tanque de dano eita dois contra um três vou morrer aqui galera vou morrer vou morrer ah ele conseguiu escapar se escapou por causa do Seys Lash que ele dá um um supapo pra trás aí eu consegui fugir aqui ó voado ali fugindo ali o pássaro ali é realmente esse aqui a gente tem que saber qual pokémon qual poder escolher de verdade porque são muito bons o Islash parece que é bom pra gente escapar e o Div também talvez a combinação de Islash com o Div e Sanfro com a Curran dá bem legal é um bom pokémon cara eu tô achando ele muito bom apesar de não ter evolução e eu não conhecia muito esse pokémon mas tô gostando dele realmente a Curran dá pra você jogar de boa com ele eu não sei se dá pra jogar solo com ele mas de equipe tá de boa é vencemos aqui mais uma partidinha aqui né realmente peguei uma equipe boa às vezes a gente pega uma equipe boa é bom mas o que importa é o desempenho do nosso pokémon cadê ó fizemos bastante ponto que é o objetivo e realmente galera a Curran é muito bom cara gostei desse pokémon espero que vocês também tenham gostado deixa aquele like se inscreva se for inscrito valeu a todos e até a próxima galera e fui